Aprenda a nunca mais ser idiota. A vida não pode ser só trabalhar e pagar conta. Seu casamento não pode ser somente cobranças e sexo. O seu relacionamento com seus filhos não pode ser só perguntar como foi na escola. Sua preocupação não pode ser somente suas finanças, sua academia e seu próximo apartamento. Os dias estão passando muito rápido. Os celulares estão consumindo os nossos preciosos minutos de conversas, de carinho, de risadas. Esse ano já vimos um jornalista dizer, chego em 10 minutos para almoçar. E não chegou. Esse ano vemos um modelo tão entusiasmado para desfilar que seu coração não aguentou. E agora, alguém que foi descansar na praia e não volta mais para casa. Ficou no mar. Organize sua vida colocando prioridades que realmente importam no seu dia a dia. Peça perdão. Libere perdão. Seja leve de espírito. Beije na boca quem você ama. Abrace, conforte, chore junto, sorria mais ainda. Não gaste energia com quem não quer o seu bem. Não perca tempo abrindo a sua boca para falar o que não edifica. A vida é muito curta para viver aborrecido. Brinque com seus filhos, durma com eles, se lambuze ao cozinhar e divirta-se. E busque ganhar dinheiro o suficiente somente para você ter segurança e um pouco de conforto. Todo o resto é vaidade. É idiotice. Um dia, a hora chega e quem viveu, viveu. Um dia, a hora chega e quem viveu.